O delegado de Juruá, do interior do Amazonas, é envolvido em mais uma denúncia. Desta vez ele aparece em um vídeo promovendo lutas entre detentos. O delegado Daniel Pedreira Trindade, de blusa branca e bermuda, aparece no vídeo estimulando uma briga entre presos. Ele atua como uma espécie de juiz e comanda a luta. Os detentos trocam socos e chutes. Outros presos e policiais militares presenciam a cena. O vídeo teria sido gravado na área de carceiragem do distrito de polícia de Juruá. O delegado não foi afastado da função, mas já foi transferido para o município de Carauari. Para que as investigações dessas denúncias que estão sendo veiculadas possam ser apuradas com lisura, sem a possibilidade de interferência de quem está sendo indicado como autor dos casos. Os dois detentos envolvidos na briga não foram identificados. Essa é a segunda denúncia envolvendo o delegado. Na semana passada, ele foi apontado em denúncias de abuso sexual que envolvia cinco menores também no município de Juruá. A Corregedoria do Estado já investiga o caso. A gente vai verificar se existe só uma infração administrativa, ou se existe alívio penal, ou se nada deverá ser imputado ao delegado. Mas o que a gente pode garantir é que tudo vai ser feito com a mais alta lisura, para que não se proteja ninguém, mas também para que não incrimine antecipadamente. E numa sessão demorada, a Câmara de Parintins rejeitou as contas do ano de 2008 do ex-prefeito Frank B. Garcia. Com a galeria lotada e entre aplausos e vaias, a sessão de julgamento das contas do ex-prefeito Frank B. Garcia, atual deputado estadual pelo PSDB, demorou cerca de quatro horas. Só a leitura do parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ernesto de Jesus, do PTN, ocupou duas horas. Ao final, ele recomendou que a casa acompanhasse o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que recomendava a desaprovação das contas. Segundo o relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parintins, vereador Ernesto de Jesus, do PRTB, o ex-prefeito Frank B. Garcia ignorou todo o trâmite do processo que examinava as suas contas aqui no Poder Legislativo de Parintins. Por telefone, o deputado Frank B. Garcia disse que não se manifestou porque o julgamento foi político. Ele disse que vai recorrer do resultado junto ao Tribunal de Justiça do Estado. É a primeira vez na história política de Parintins que a Câmara Municipal desaprova as contas de um ex-prefeito. E em Quari, começaram a ser usadas hoje as sete viaturas da Polícia Militar repassadas pelo governo do Estado. A entrega foi feita na Praça da Cidade. A segurança deve ser reforçada no município, que teve uma série de casos de violência este ano. O novo prefeito, que assumiu há 55 dias Raimundo Magalhães, agora tenta a contratação de policiais por meio de concurso público. Para celebrar os 120 anos da amizade Brasil-Japão, um trio de artistas japonesas se apresenta no Teatro Amazonas. Formadas em música pela Universidade de Arte Japonesa, Koka Kinohara, Yoshi Tsumoto e Shii Hanawa se uniram em 2009 para formar o trio Yuu. Essa é a primeira vez delas aqui no Amazonas. Elas contam que estão empolgadas em tocar pela primeira vez no teatro. Elas vão, primeiramente, tocar os três instrumentos tradicionais do Japão. E em seguida, assim, o público vai poder apreciar as músicas, tanto clássicas quanto modernas, tocadas por estes instrumentos. Vestidas a caráter, com kimonos e outros artefatos tradicionais, elas parecem tímidas, mas o dom artístico fala por si só. Shaku Hachi. Shaku Koto Tsugaru Shamisen Se separados os instrumentos caracterizam cada tom, juntos, a sinfonia se torna única. A seguir, Polícia Militar apreende mais de 300 quilos de maconha, tipo skunk, na rodovia M070. E idosos em Manaus sofrem cada vez mais com o abandono. Já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho